Eu já entendi minha alma Em troca disso eu pedi os três desejos E um dos três desejos foi nada de receio De sair à noite, dona, deu um pesadelo De ser um cachorro negro e veio de ser no espelho Tenha cuidado até na sombra que te segue Perseguidor noturno como Ed, Diddy, Jeffrey, Edmond Quero cheque André, Patrick, Newsday, Isabel, Billy, The Kid, John Wayne e Cassie Pode gritar, sei que ninguém vai te escutar 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 Te desejo pintar o meu chão de vermelho sangue vibrante Você diz, me ajuda, Deus Meu corpo se perdeu aos montes Eu vendi minha alma Em troca disso eu pedi mais três desejos O segundo dos três desejos foi não sentir mais medo De ser o fantástico, o carrasco, o forasteiro De ser o fogo do inferno atrás da casa, o neboeiro Tenha cuidado até na sombra que te segue Perseguidor noturno como Ed, Mary Speck Mary Beth, Larry, Eddie, Lincoln, Jerry Ronaldinho, Henry, Jim, Johnny, Joseph, Kelly, Inquê Pode gritar, sei que ninguém vai te escutar 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 Te vejo pintar o meu chão de vermelho sangue vibrante Você diz, me ajuda, Deus Meu corpo se perdeu aos montes Te vejo pintar o meu chão de vermelho sangue vibrante Você diz, me ajuda, Deus Meu corpo se perdeu aos montes Te vejo pintar o meu chão de vermelho sangue vibrante Obrigado.